Valeu, Corrinha! Valeu, Pedro! Eu conto de você, se você não gosta de mim Eu conto de mim, se bem você se vai se ser feliz Quanto mais Deus, eu gosto dela Quanto mais ela me quer Oh, bitumum, bitumum, é mulher Quanto mais Deus, eu gosto dela Quanto mais Deus, eu gosto dela Quanto mais ela me quer Na luta de Maria dela vai ficar com o bumbum Na luta de Maria dela vai ficar com o bumbum Quanto mais eu gosto dela, quanto mais ela me quer Quanto mais eu gosto dela, quanto mais ela me quer Oh bicho bom, oh bicho bom, em mulher Quanto mais a gente gosta, quanto mais a gente quer Oh bicho bom, oh bicho bom, em mulher Quanto mais a gente gosta, quanto mais a gente quer Oh, bicho bom, bicho bom, é mulher Oh, bicho bom, bicho bom, é mulher Quanto mais eu gostar Quanto mais ela me ganha Quanto mais eu gostar Quanto mais ela me ganha Eu gosto de você Se você não gosta de mim Eu gosto de você Se você não gosta de mim Quanto mais eu gostar Quanto mais ela me ganha Quanto mais eu gosto dela Quanto mais ela me ganha Oh, bicho bom, bicho bom, é mulher Quanto mais a gente gosta Quanto mais a gente ganha E aí Bota pra cá, meu filho